Art. 255. A implantação ou ampliação de distritos ou polos industriais de indústria carbo- ou petroquímicas, bem como de empreendimentos definidos em lei, que possam alterar significativa ou irreversivelmente uma região ou a vida de uma comunidade, dependerá de aprovação da Assembleia Legislativa. Art. 256. A implantação no estado de instalações industriais para a produção de energia nuclear dependerá de consulta plebiscitária, bem como do atendimento às condições ambientais e urbanísticas exigidas em lei estadual. Art. 257. É vedado em todo o território estadual o transporte e o depósito ou qualquer outra forma de disposição de resíduos que tenham sua origem na utilização de energia nuclear e de resíduos tóxicos ou radioativos, quando provenientes de outros estados ou países. Art. 258. Os órgãos de pesquisa e as instituições científicas, oficiais e de universidades, somente poderão realizar, no âmbito do estado, a coleta de material, experimentação e escavações para fins científicos, mediante licença do órgão fiscalizador e dispensando tratamento adequado ao solo. Art. 259. As unidades estaduais públicas de conservação são consideradas patrimônio público inalienável, sendo proibida ainda sua concessão ou cedência, bem como qualquer atividade ou empreendimento, público ou privado, que danifique ou altere as características naturais. Parágrafo único. A lei criará incentivos especiais para a preservação das áreas de interesse ecológico em propriedades privadas. CAPÍTULO V DA FAMÍLIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE, DO JOVENS, DO IDOSO, DO IDOSO, DO IDOSO E DA DEFESA DO CONSUMIDOR. SEÇÃO I DA FAMÍLIA DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE E DO IDOSO. Art. 260. O Estado desenvolverá política e programas de assistência social e proteção à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, portadores ou não de deficiência, com participação de entidades civis, obedecendo aos seguintes preceitos. I – aplicação na assistência materno-infantil, de percentual mínimo fixado em lei, dos recursos públicos destinados à saúde. II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e aos jovens dependentes de entorpecentes e drogas afins. III – criação de programas de prevenção de integração social, de preparo para o trabalho e de acesso facilitado aos bens e serviços e à escola, e de atendimento especializado para crianças, adolescentes e jovens portadores de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla. IV – exigência obrigatória de existência de quadro técnico responsável, em todos os órgãos, com atuação nesses programas. V – execução de programas que priorizem o atendimento no ambiente familiar e comunitário. VI – criação de incentivos fiscais e creditícios às pessoas físicas ou jurídicas que participarem da execução dos programas. VII – atenção especial às crianças e adolescentes, em estado de miserabilidade, explorados sexualmente doentes mentais, órfãos abandonados e vítimas de violência. VIII – atenção à juventude, na faixa etária compreendida entre quinze e vinte e nove anos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social, por meio de políticas de fomento à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e à geração de oportunidades de trabalho e renda. § 1º. A coordenação ou acompanhamento e a fiscalização dos programas a que se refere este artigo, caberão a conselhos comunitários cuja organização, composição, funcionamento e atribuições serão disciplinados em lei, assegurada a participação de representantes de órgãos públicos e de segmentos da sociedade civil organizada. § 2º. Ficam instituídos o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Juventude e o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. § 3º. A lei disporá sobre a criação e funcionamento de centros de recebimento de denúncias referentes à violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como sobre a responsabilidade pelo encaminhamento e acompanhamento das respectivas providências administrativas cabíveis. Art. 261. Compete ao Estado. I. Dar prioridade às pessoas com menos de 14 e mais de 60 anos, em todos os programas de natureza social, desde que é comprovada a insuficiência de meios materiais. § 2º. Prestar assistência social especial às vítimas de violência de âmbito familiar, inclusive através de atendimento jurídico e assistência social a famílias. § 3º. Prestar assistência à criança e ao adolescente abandonados, proporcionando os meios adequados à sua manutenção, educação, encaminhamento a emprego e integração na sociedade. IV. Estabelecer programas de assistência aos idosos, portadores ou não de deficiência, com o objetivo de proporcioná-lhes segurança econômica, defesa da dignidade e bem-estar, prevenção de doenças, integração e participação ativa na comunidade. V. Manter casas-albergues para idosos, mendigos, crianças e adolescentes abandonados, portadores ou não de deficiências, sem lar ou família, aos quais cedarão as condições de bem-estar e dignidade humana. VI. Asegurar à criança e ao adolescente o direito a acompanhamento por defensor público, em todas as fases do procedimento, de atribuição de ato infracional, inclusive durante inquérito policial, com o direito a avaliação e acompanhamento por equipe técnica multidisciplinar especializada. VI. Estimular entidades particulares e criar centros de convivência para idosos e casas-lares, evitando o isolamento e a marginalização social do idoso. VI. Dispor sobre a criação de centros regionais de habilitação e reabilitação física e profissional. Art. 262. É assegurada a gratuidade, I. Aos maiores de 65 anos, no transporte coletivo urbano e metropolitano. II. Aos deficientes comprovadamente carentes no transporte coletivo intermunicipal. Art. 263. Os limites de idade que determinam a perda dos benefícios da Previdência Estadual não se aplicam no caso de deficientes físicos, sensoriais, mentais e múltiplos.